e amanhã tem uma agenda muito séria aí na Comissão de Constituição e Justiça que tem um pacote de propostas que eh tão deixando os ministros de cabelo em pé, né? Porque podem de certa forma ser uma ameaça a eles, não é isso, Lari? É exatamente isso, Adriana, Flávio, boa noite pra vocês. Agora falando de coisa séria, né? Bom, eh quando a gente acha que o Congresso e o Supremo Tribunal Federal estão finalmente chegando a um consenso, um acordo, um clima eh menos tem de menos tensão, digamos assim, acontece alguma coisa e a gente vai, a gente volta pra toda aquela pra toda aquela tensão entre os dois poderes e por que que eu tô falando isso, né? Na semana passada a gente viu o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, sentado ali com Arthur Lira, presidente da Câmara, com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e outros representantes do governo federal pra discutir a questão das emendas, das emendas PIX, né? Aqueles recursos que os parlamentares podem indicar a parte do orçamento da União e que iam, né? Diretamente pro caixa das prefeituras e estados sem especificação de motivo, né? Pra que seria utilizado, sem especificação de projeto, se tinha sido aprovado ou não, enfim, chegaram a um consenso, um clima positivo, né? Um clima ali eh eh mais ameno e todo mundo achou que isso iria continuar por mais algum tempo que não aconteceu. Já na semana passada mesmo, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada Carolina de Tôni, anunciou que estava pautando pra amanhã, pra terça-feira, esta terça-feira amanhã, a partir das duas e meia da tarde, eh as propostas que tratam ali da restrição de poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí eu queria destacar duas aqui, uma delas que inclusive recebeu parecer favorável já, o relatório foi publicado eh agora assim, né? Agora não, né? Já tem uma horinha mais ou menos eh sobre a PEC que permite o Congresso rever decisões do Supremo Tribunal Federal e também eu chamo atenção pra outra que é aquela que limita as decisões monocráticas, ou seja, as decisões que são tomadas por apenas um ministro. Bom, gente, isso acontece também ainda nesse contexto de discussão sobre o pagamento das emendas, a gente lembra que antes dessa reunião da semana passada de consenso e tudo mais eh o clima tava bem complicado entre executivo eh e eh legislativo e judiciário, principalmente entre legislativo e judiciário, porque o ministro Flávio Dino tinha proibido todos os repassos de emendas, não só essas emendas PIC que vão direto pro caixa da prefeitura ali e que estavam sendo criticadas por falta de transparência, todas as emendas de bancada, de comissão e isso gerou uma reação muito forte no congresso e um dos resultados foi justamente essa análise marcada pra amanhã lá na CCJ. E aí só pra explicar pra quem tá nos acompanhando, o que que significa um projeto ser analisado na comissão de constituição e justiça? Ela é a primeira comissão que analisa se o projeto é constitucional ou não, né? Como diz o próprio nome da da comissão, se ele pode seguir, se ele, né? Tá ali de acordo com o que prevê a nossa constituição federal e se ele pode continuar tramitando nas outras comissões e seguir pro plenário. Bom, quando ele passa por essa comissão já indicando a constitucionalidade, ele pode não ter sucesso em alguma outra comissão temática, por exemplo? Pode, mas é muito representativo que ele seja aprovado na CCJ, então a expectativa, os olhos voltados pra Câmara amanhã, a partir ali das duas e meia, pra tentar entender o que que vai acontecer. Essas propostas vão ser aprovadas, elas vão continuar tramitando lá na Câmara, é isso que a gente precisa observar a partir de amanhã, mas tendo claro, né gente, sempre em mente esse contexto maior de briga entre Congresso e STF, mas também queria trazer aqui pra uma reflexão nossa, a gente vê muitas críticas a essa proposta que permite que o Congresso possa revisar decisões do STF, mas a proposta de emenda da Constituição que limita as decisões monocráticas, ela divide as opiniões, porque muito se critica sobre decisões extremamente abrangentes e relevantes que são tomadas por apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, essas decisões acabam indo pro plenário, pra que seja tomada uma decisão colegiada ali, mas quando a partir de uma decisão de um ministro só, é, é, algo, né, algum assunto, algum tema muito relevante, tem aquela, aquela repercussão, é, isso é muito criticado, né, é cobrado que os outros ministros também possam analisar e a partir da votação já do julgamento, da análise que normalmente é feita no STF, isso possa caminhar favoravelmente ou de forma contrária ao que foi decidido por um, por apenas um ministro. Então, gente, é esse o cenário que a gente tem e, e assim, né, a gente contava que agora o ritmo já ia estar mais lento no Congresso, mas a gente tem visto esses pontos de polêmica, podemos dizer assim, é, agora, em agosto, né, já fim de agosto, quase começando em setembro dá pouco e esses debates ainda bastante acalorados lá no Congresso, pessoal. E a Larissa já adiantou, inclusive, a nossa aposta do dia, a nossa aposta de amanhã, viu, porque com certeza a gente vai ficar acompanhando, é, o trabalho lá na Comissão de Constituição e Justiça. Larissa Arantes, obrigada, viu, Lari? Obrigada, gente, boa noite pra vocês, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho